Que sentimento é esse? Eu nunca senti, eu não sei dizer, só sei que é por você O que aconteceu? Por que eu tô assim? Não tô reconhecendo o meu jeito de ser Quero saber o que eu tenho Só vejo você Todo momento, minutos e horas Só vejo você Eu quero saber Talvez você esteja sentindo por mim mesmo Na hora que eu acordo até dormir penso em você Só você Só você Quando eu vou dormir, durmo sonhando com você Acho que você Deu pra perceber Que eu tô apaixonado por você Que sentimento é esse? Eu nunca senti Eu não sei dizer Só sei que é por você O que aconteceu O que aconteceu? Por que eu tô assim? Não tô reconhecendo o meu jeito de ser Quero saber O que eu tenho Só vejo você Todo momento, minutos e horas Só vejo você Eu quero saber Talvez você Talvez você Talvez você esteja sentindo por mim mesmo Eu não sei Da hora que eu acordo até dormir penso em você Só você Só você Só você Quando eu vou dormir, durmo sonhando com você Acho que você deu pra perceber Da hora que eu acordo até dormir penso em você Só você, só você E quando eu vou dormir, durmo sonhando com você Acho que você deu pra perceber Que eu tô apaixonado por você Por você Por você Por você Só você Por 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 você